Olá! Nós estamos aqui no Animalia Park. A gente já andou todo esse percurso em vermelho. Essa primeira parte está no nosso primeiro vídeo. Vou deixar o card aqui em cima. Você andou 25% do percurso, seja ainda falta 75%. O Tamanduá, Mirim. Você viu como ele é fofo? O Tamanduá? Olha! Olha, Luísa! Claro, olha aqui, claro. Olha ele subindo! Olha! Não, eu tenho que arrumar outro marido. Ele falou que não casa, então eu tenho que arrumar outro. Tudo bom? E aí? Quando vocês vêm pra cá? Lá pro dia 9, dia 10. Ah, é? Ah, legal. Você sabia que o Amor Gachão Mouradinho passou a casa? Ué, mas por que vocês não vêm? Nós vamos. Ah, então tá. A Mariana falou pro pai, o menino foi pra São Paulo ver uns documentos. Aí o pai, será que ele vai casar? Será que eles vão casar? Será que eles vão casar? Ah, é, Mariana. Se foda, a gente não foi convidado. Eita! Nossa, ele tá com fome. Deve ser formiga, né? Olha o viadinho ali ali. Mino! Deixa a cruz. O Marcelo filmou e ficou assim. Olha o viadinho, o que que foi, o que que foi, ele tá filmado. O lobo-guará. Vamos ver se a gente consegue ver o lobo-guará aqui. Olha como é o viúdo. Não! Vai sim. Deixa que vem pra cá. Bom, a gente tá aqui na estação base do teleférico. Uma já não aguentou. Filma ali que uma já não aguentou. Ah, é? Tá. Já não aguentou. Aí vou... A gente vai ali na fazendinha. E é assim. Teleférico você paga 25 pra ir. Aí você vai lá pro começo. Se quiser voltar, mais 25. No momento o teleférico tá parado por condições operacionais. Por questão do vento. Aí como tá ventando bastante, a gente para um pouco a operação, tá? Posso fazer que volte mais tarde. Entendi. Tá. Obrigado. Obrigado, moça. Tá bom, mas desce com o teleférico. Mas a gente não volta aqui. Bom, então é isso. Talvez não dê pra ir de teleférico por causa do vento. Que vento que... Não tô vendo vento nenhum. Mas enfim. Não tô... Pelo menos... Aparentemente eu não tô sentindo vento nenhum. Mas enfim. Né? E o teleférico é uma coisa que você tem que ir e voltar. Porque a gente tá no meio do trajeto. Sim, pode. Tem que ter contato com os animais. Tomar cuidado. Você viu? Ali a menina... Alguém picou a menina. Alguém mordeu a menina. Olha o peru. Eu não vou pegar a galinha não. Não é galinha? Vamos ver se ele faz. Nada? Nada. Nada. Tá olhando pra mim. Perguntando o que você quer, palhaço. Né, peru? Por quê? Esse pato com pompom em cima? Olha a peruquinha do pato. Perguntei. Pato de peruquinha? É. É, caí de um rabo de cavalo. Será que é um rabo de cavalo de ladinho que eu quis fazer hoje? É. Trabalho desse estilo. O visual. Tem cabra com paninha. Chique. Você não tem barra com menor? Aquele acho que é bom. A gente tá da barra, né? A gente tá aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem até a lhama. Tem até os porquinhos aqui. Amor, ó. Tem que passar um pouco. A lhama vai dar uma cuspida. Boa, já. Esse aí é o bem com o café da manhã, meu bebê. Vem aqui. Vem aqui. Pim, pim, pim. Ó. É. Vem ver a cabra. Vamos ver a cabra. A cabra nem tá aqui. Ela saiu pra passear. Ihhh. E aqui o jumento. Me tá aqui. Vamos ver. Esse cara lá atrás? O que é que tem aqui, você viu? Bem, o tigre, você viu o tigre? Tá dormindo. Tigre de bengala aqui. Turacos? Vamos lá ver os turacos. Tá curioso pra ver, o que que é isso? Olha que lindo, hein? Lindo? Né? Olha que lindo. Ah, você consegue pegar no turaco? Cadê? Ah, meu Deus, ele vai pular em você. Vai. Ah, que ele vai pular em você. Que lindo. O que ele tá querendo é comida. Tá lindo. Aqui, ó. Esse aqui. Turaco, shallow now. É, shallow now. Oi, turaco. Oi, turaco. Oi, turaco. Oi, turaco. Tudo bom, turaco. Oi, turaco. Oi, turaco. Ai, turaco. Meu Deus, ele tá querendo ver como... Ai, ele tá bicando no rosto. Hiena listrada. Olha aqui, ó. Esqueçada, né, irmão? Tô, daliada. Tô, daliada. Tô, daliada. Tô, daliada. Tô, daliada. Tô, daliada. Olha o gorila aqui. Ó, eu acho que isso é suricato. Tá brincando com o... Brincamos com não sei o quê. E o outro brincando com um toco, né? E o outro brincando com um toco, né? E o outro brincando com um toco, né? Olha o povo olhando o gorila. Vou lá filmar o gorila de pé. E o outro brincando com um toco, né? Gente, é tão maravilhoso. Ó, calma, tá certo? Ele tá explicando, né, que tem dois adolescentes, né? Dois adolescentes, o pai e a mãe. Uma família. É, porque tem um lá naquela ponta. Então eu acho que aquele que tava mais perto era um adolescente. Grou coroado. Rinoceronte indiano. Vamos ver o rinoceronte. Tem, tá bem temático mesmo. Sim. Olha lá ele. Tentar chegar mais perto dele. Ali, ele tem uma placa formativa. Mandril. Mandril. Mandril é legal. Tem o focinho azul, né? O mandril. Não, mas pega. É porque ele tem uma grande. Eu vou pular. Ele pega bem. É, aqui na parte, parte mais baixa do circuito que a gente tá fazendo. É, tem uma praça de alimentação aqui atrás, ó. E nós percorremos uns sessenta e... sessenta por cento. Uns sessenta por cento. Agora é só subir. Ó, hipopótamo. Pausa pro sorvete. Olha as bolinhas. Qual outra você vai querer, Luísa? A Luísa tá escolhendo o dela. A gente escolheu o Oreo e o chocolate belga. É bom? Não quero não. Ela quer coco, não? Deixa eu provar. Tem limão. Quer ser chocolate com limão? Vamos provar isso. Tem esse colorido, não? Hum? Parece... Chicabon em mini bolinhas. Ó, prova o chocolate. Deixa eu provar o... Prova ali, o tio na câmera. Prova. Isso é bom. Como é pra mim? A mãe vai ler pra te dizer o que tem. É bom? Olha lá, filho. Tem um pouco. Pega aqui. Pega aqui. Prova aqui. O que? Esse aí. É o que? Limão... E marshmallow. Cadê? Vamos ver. Vamos continuar. Vamos continuar. Ainda tem... 30% de parque pra conhecer. É. É. Ó. Piton. Dragão barbudo. Camelo. E canguru vermelho. Aí tem as emas. Emu. Bom dia. Ó, aqui ó. Emu. E o emu tá ali ó. Aí. Esse aqui. Parente da ema. Ó. Tem um lá. E esse aqui. Ó. O camelo. Vão lá os camelos lá atrás. Vão ver os... Cangurus. Ó. Canguru vermelho. Vão vermelho. Vão vermelho. Vão vermelho. Vão vermelho. É. Olha lá. Vão todos deitar. A outra lá irem bem? Olha só. Olha só. É só que eu acho. A nossa. Encontrar essa fraga. A gente vai vermelho. A gente vai vermelho, tá. Então, da gente que é que foi, Ainda tá se deliciando com... Nossa. Eu tô apaixonado desse verde bolinha. a cobra, pitum, indiana, albina, ali ela, eita, descansando. Vamos ver, dragão de barbada, pequena pedra, ali, esse miudinho. Vamos lá. Então, vamos chegando aqui nas aves ornamentais. Vamos entrar aqui. Oi! Que linda! Oi! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha aqui no chão. O que é isso aqui? Olha aqui no chão. Abaixa. Embaixa, embaixo, embaixo. Abaixa, embaixo. Abaixa o meu avão. Obrigada! Vai! Vai pai! Ele fica muito! Que riu! O cara é raquezão! Que isso? Aqui, aqui! Vai pra mim! Vai lá, do lado onde o menino estava! Vai lá, onde o menino estava! Ele não vai te pegar! Ele não faz nada! Fica pertinho dele! Vai! Vai pertinho! Tem medo? Acabou eu! Ué! Ué! As picas já ficaram muito bonitas! Não é o titano? É aqui, pai! Tchau, papai! Tchau! Não é o titano? Não é o titano? Não é o titano? Olha lá, olha lá! Ah! Tchau, cuidado! É! Ele querendo... Querendo ficar! Ah, ele está olhando! Ele está vendo o outro aqui do lado! Então, chegamos na lojinha! Olha o gorila gigante! Olha o gorila gigante! Olha o gorila gigante! Nossa! São vários bruxes! Animália! Eu vou ficar com ele tocando! Todos são 40! Quero ficar, não sei! Esse dos flamingos é bacana! Nossa, tem esse que lindo! Olha! Animália parte! Tem esse? Olha que bacana é esse! É! É! Todos são 40! Amor! Nossa! Que lindo! Não é? Tem muita variação! Vem escolher! Nossa! Adoro esse! Esse eu acho que é o mais bonito! É mais característico, talvez! Fala pro seu tio! Né? Fala pro seu tio! Olha! Porque foi o que a gente mais passou mais parecido, né? Porque esses outros não... Mãe, olha só! Oh! E todos são o mesmo preço! Então eu acho que esse é o... Esse tá mais colorido esse aí, né? Levar esse! Mãe! 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 Adarinha! Linda! Quanto? Quarenta! 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 Quanto? Quarenta! Quanto? Quanto? Qual você gostou? Qual? Mãe, mostra que ficou esse colo você quer! Olha aí! Olha! Mãe! Mãe! Cadê um colo! Quanto? Que coisa você quer? Olha! Olha! Olha que tá aqui! Olha que o máximo! Olha! Tem uns menores, ó! Temos! Agora, o senhor tá aqui. Olá, filho. Depois você volta aqui. Vamos lá ver se tem um macaco mais bonito que esse. Se tiver, se não tiver, você volta aqui. Vai lá ver pro pai. Se não tiver, você volta aqui. bom então a gente comprou nosso imã de geladeira que é esse aí mas o parque não acabou agora tem a parte dos brinquedos para as crianças e até para os adultos que fica nesse local aí eu vou deixar esse final da nossa aventura no próximo vídeo até a próxima espero que tenham gostado até aqui Tchau tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.